Você sabia que quase 30% da área de exploração madeireira na Amazônia é ilegal? Isso é o que mostrou o último mapeamento da exploração madeireira na Amazônia produzido pelo Cimex, a rede que é composta pelo IMAZON, o Instituto Centro de Vida, o IMAFLORA e o IDESAM. O nosso estudo mapeou 396 mil hectares de floresta que tiveram exploração madeireira entre julho de 2021 e agosto de 2022. Desse total, 106 mil hectares, ou seja, 27% foram exploradas de forma não autorizada. Dentro dessa ilegalidade, 61% ocorreu em imóveis rurais privados já inscritos no Cadastro Ambiental Rural e outros 25% aconteceram em terras indígenas com 19% e unidades de conservação com 6%. E a gente está lançando esse estudo essa semana aqui na COP28 em Dubai porque para além do mercado consumidor de madeira, majoritariamente nacional, há também um grande mercado internacional que precisa entender esse cenário e também fortalecer as medidas para que a gente consiga combater essa ilegalidade da exploração de madeira. Esse mapeamento mostra as áreas críticas de exploração madeireira na Amazônia. Portanto, é um excelente insumo para que os órgãos ambientais estaduais, também no nível federal e IBAMA, possam adotar cada vez mais medidas de combate, de controle dessa ilegalidade da exploração madeireira. Para saber mais e acessar os dados completos, confira no site das organizações envolvidas na rede CIMEX. Tchau! Tchau! Tchau!